Música Comunidade Afetado, Rússia, Projeto, Construção, Cidade Universitário, Aileu, considera governo Radau Sira Nirai. Comunidade Afetado, Rússia, Projeto, Construção, Cidade Universitário, Aileu, considera Ministério do Ensino Superior Sem Sina Cultura Radau Sira Nirai. e a construção da obra de Fere. Mas que a comunidade entrega a ONU, a rejeitar a Rito no Resinem, o gratuito da Governo, mas o Ministério do Ensino Superior sem ensino a cultura, a carrega a obra de Rolando Fátima e a rejeitar a Rito e a rejeitar a Rito permanente. Também a comunidade afetada, o rei de Berai, a problema da Comissão A não se trata do assunto constitucional na Justiça e no Parlamento Nacional e a Presidente da República ao Primeiro-Ministro de buca a solução na questão referente. a responsabilidade tiramos a opção seluquida e a Rito no Rio. A comunidade aceita, oferece 66 hectares de Rito no Rio de Janeiro. Mas o governo de Rito no Ensino Superior concorda com a Rito no Rio de Janeiro. não se trata da Rito no Rio de Janeiro, não se trata da Rito no Rio de Janeiro. Então, o problema é que a comunidade não mantém a Rito no Rio e a Rito no Rio de Janeiro e a Rito no Rio de Janeiro. A propriedade para a Rito no Rio de Janeiro. morri de Rito no Rio de Janeiro, morri de Janeiro no Rio de Janeiro. na Fito no Rio de Janeiro... fechou o Dizembro de 22, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, que o governo morreu ao lançamento da pedra da Rito no Rio de Janeiro. a Rito no Rio de Janeiro. O governo tem oportunidade, mas a segurança é forte, e o lançamento de pedras. A polícia tem um posto de valo para a comunidade ser afetada, e eles participam na cerimônia de lançar pedras. O governo tem um posto de valo para a comunidade ser afetada, e eles participam na cerimônia de lançar pedras.